Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Red Dead Redemption, mais um easter egg pra vocês e hoje cara, hoje não é muito bom não. Bom, todos nós sabemos que o Red Dead Redemption Rockstar tem muitos easter eggs e um desses easter eggs que está me deixando encafifado é o easter egg da mulher possessa, sim. Bom, estamos no pé de pano aqui, o pé de pano aqui muito feliz, eu acho que vou tentar amarrar ele pra ficar mais fácil cara, porque eu não quero deixar ele próximo da mulher, tá ligado? Bom, vamos lá, vou encostar ele aqui, vou ver se eu consigo amarrar ele, vou amarrar ele na árvore. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Agentei meu cabelo Penélope Sua puta Do caramba a quatro mano, é naquela casinha ali Eu vou mudar para a primeira pessoa mano Vamos guardar nossa arma, que não tem necessidade de arma agora Mano, você é louco, cadê o meu chá? Bom jovens, vou mostrar a localização do sistema aqui, é bem aqui onde é que nós estamos, ó Vou mostrar pra vocês, ó Bem perto de Beltwighter Monor Deixa eu ver aqui Bom Eu vou matar, eu vou matar, você é louco mano Você tá maluco mano Mulher careca, velho Vamos desenhar aí Vamos ler aqui Encontrei uma moça doida, com uma aparência muito estranha Presa numa espécie de latrina, escondida na mansão Brightwight O mundo não é bom lugar pra gente como ela, com certeza não Caramba mano, o que tá acontecendo aí Ah, se eu encostar ele fica batendo mano Você é louco velho Caramba mano Bom galera, como sempre, tirar aqui e colocar o nosso Caraca velho, dá uma olhada nisso aí A mina é meia louca mano, deixa eu ver aqui se eu pego a arma A mina é feia mesmo, dá uma olhada pra você ver mano Você tá maluco velho 8, 9, 3 e ela tá falando alguns números, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Seria bacana se soltasse ela né velho Será que dá pra acabar com o sofrimento dela aqui mano? Não, não dá Bom galera, é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like, favorito, se inscrever no canal de metade, o bagulho foi louco Negócio meio complicado aqui, mas estamos juntos, é nóis Valeu, metadegamer com mais vídeo pra vocês Vamos ver se eu acho meu cavalo aqui né mano Então, é nóis Vamos ver se eu acho que vocês vão 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 ver se eu vou deixar o like, é nóis E aí Obrigado.